Só para terminar o noticiário carioca, o Felipe Luiz, que recusou o convite da seleção brasileira do Edinaldo, mais um não que o Edinaldo tomou na cara, só tomou sim do Dorival, ele vai ser o novo técnico do time sub-17 do Flamengo, já começa a trabalhar nesta segunda-feira. Recusou o convite para ser o coordenador lá da... Aí a informação, o ex-atleta Felipe Luiz é o novo técnico sub-17 do Rubro Negro. Me parece uma aposta bem interessante, um cara bem legal aí, o Felipe Luiz ficou muito identificado com a torcida do Flamengo. O Perrone, já em São Paulo, o Corinthians, a notícia é a seguinte, a informação do jornalista Vene Casagrande, que é muito bem informado, o Cuiabá ainda não assinou a rescisão de contrato do Ranieri, porque o Corinthians, adivinha, atrasou o pagamento da primeira parcela, de 800 mil euros, equivalente a 4,2 milhões de reais. No BID, eles seguem no Cuiabá. E tem mais coisa, né, o Corinthians está com dificuldades para inscrever seus jogadores para o campeonato que começa no fim de semana. É, então, assim, um pouco antes da gente começar a live, eu até mandei a mensagem para uma pessoa ali no Corinthians, para saber dessa situação do Ranieri, mas não tinha me respondido ainda. Então, eu penso assim, ó, o Augusto, ele chega com uma grande bandeira da transparência. Esse tipo de notícia, ele precisa se posicionar rapidamente. Então, tem que chegar na hora e falar, não paguei, é por isso, aconteceu aquilo, ou paguei, olha, a situação do BID está assim. Eu acho, a partir do momento que ele bate muito, sempre é bom o clube ser transparente. Claro que tem as limitações do que você pode colocar, do que você não pode, a velocidade com que a informação pode ir para o site, mas a partir do momento que você coloca isso como uma grande bandeira, ou uma das grandes bandeiras da sua gestão, não pode ficar nada para trás. Então, claro, às vezes o dirigente fala, mas eu não vou ficar comentando tudo que sai e tal, mas o BID, cara, se eu olho no BID e não está, é bom eles se manifestarem. Então, eu acho que esse tipo de coisa começa a gerar preocupação no torcedor corintiano. Opa, o que está acontecendo? Então, espero que o Augusto tenha a diretoria toda ali, tenha a sensibilidade de esclarecer isso o mais rápido possível. Alícia, mas não é só isso não, não é só o Ranieri não. O Diego Palacios está no BID, então beleza, pode jogar contra o Guarani. Agora, o Garro, Félix Torres, o Ranieri que a gente acabou de falar, nenhum foi registrado até agora para o jogo, para poder jogar contra o Guarani no fim de semana. E tem essa questão agora, que o Venerca Casagrande e tal fala, não pagou, ou não teria pago. O Corinthians está às voltas com essas questões nesse começo de ano, né? Ele está contratando o mundo, fazendo um mercado europeu, mas vez ou outra tem ou não sei o que, não sei quem não pagou, não vou liberar. O Corinthians tem um problema, para além dos seus problemas dentro de campo, de conseguir recuperar e voltar a vencer, voltar a conquistar títulos, o Corinthians precisa reconquistar a sua reputação, sua reputação no mercado. Quando a gente fala de contratação de jogador, tem aqueles times para os quais os jogadores querem ir mais ou menos, e isso passa, obviamente, por torcida, chance de ganhar título, e passa por estabilidade, um lugar onde você sabe que você vai receber salário em dia, você vai ter boas condições de treinamento, não vai mudar de técnico a cada cinco semanas, tudo isso pesa. E quando você vai atuar no mercado, você é um time que vai atrás de contratações, você precisa ser reconhecido como bom pagador. Eu sempre falo isso aqui, todo mundo, ninguém quer ter o nome sujo, isso dificulta você fazer suas compras, e no caso do Corinthians, o recurso do parcelamento dos direitos federativos, de parcelar o pagamento aos outros clubes, ele é necessário, o Corinthians não tem dinheiro em caixa para fazer muitos desses pagamentos à vista. Então, para você conseguir fazer negócio com o clube, você precisa ter a credibilidade que você vai pagar. E como o Perrone colocou, um presidente chega com essa bandeira, de reconstruir o que o Duílio deixou para trás. E aí, quando ele começa, na primeira semana, na semana anterior, ao início do campeonato, a ter esse tipo de notícia aparecendo, esse tipo de notícia sendo divulgada, ele precisa imediatamente se colocar, precisa primeiro que esse tipo de coisa não aconteça, e sabe-se lá por que aconteceu, dar explicações. Porque o Corinthians começa um ano praticamente do mesmo jeito que terminou a última gestão, enrolado, sem transparência, sem pagar as suas contas devidas pelo que está sendo noticiado. Então, não adianta você sair comprando, sair fazendo um monte de contratações, e não só não acertar as contas, como não pagar as suas contas. Então, muito pior do que não contratar, é contratar e não pagar. Então, o Corinthians precisa tomar muito cuidado, essa gestão precisa se posicionar e vir com essa transparência para explicar o que está acontecendo. Porque tudo que apareceu de notícia do Corinthians desde o começo do ano em relação a contratações, passa por algum tipo de divergência entre o que foi dito pelo Corinthians e o que é dito pelos clubes que estão do outro lado. Então, a gente teve essa questão com o PSG, de não, vai, não vai, vai agora, vai depois. E aí, quando o Corinthians diz uma coisa e o clube do outro lado diz outra, é importante que a gente entenda onde está a verdade nessa história e o que está acontecendo no Corinthians. Que vale dizer, é um clube que está envolvido até em casos de espionagem. Então, é bem complicado, é um início de ano turbulento que o Corinthians certamente não precisa. E tem o campeonato para começar no fim de semana, Júlio, e tem um time para novo, praticamente, que o Mano vai ter que colocar em campo e as voltas com essas questões de grana, fora de campo. Tem a questão do Moscardo, que se ele não for, é uma grana que o Corinthians não ganha também. e imagino que estivesse contando com ela, sobretudo por causa do mercado absurdo, caríssimo que está fazendo. E aí? Estava no mudo aqui. Sim, tem a... E o estadual, a gente sabe que pode atrapalhar nesse aspecto. Se você começa tropeçando muito, se começa falhando demais, os resultados acabam afetando e ampliando problemas. Os resultados ampliam esse tipo de discussão, esse tipo de problema, em vez de abafar um pouquinho. Acho só, Tirone, que essas questões que estão afastadas do elenco atual, outra coisa é se os jogadores atuais não estiverem recebendo salário. Mas, ah, não conseguiu escrever não sei quem, não conseguiu pagar a dívida tal e tal. Eu acho, acho que o campo acaba ficando um pouquinho blindado em relação a isso. Não acho que o Mano e que outros jogadores do atual elenco se sintam afetados por esse tipo de notícia. Não sei nem se chega neles esse tipo de notícia. Outra coisa, repito, é se o time atual estiver aí com muitos atrasos e por aí vai. Mas, Tirone, teve time no ano passado que estava atrasando também salário e pagamento e ganhou o campeonato, não teve? Teve. Às vezes... Está atrasando até hoje. É, então. Às vezes essas coisas passam. Eu acho que o Mano deve estar bem ciente da importância desses primeiros jogos do Campeonato Paulista como determinantes para que ele tenha paz no trabalho dele. O estadual, para um clube como o Corinthians, ele é muito perigoso. Para alguns outros, nem tanto. mas, para o Corinthians, especificamente nesse ano, o estadual, ele é muito perigoso e tem alguns que sabem disso, né? O Lázaro sabe disso, o Silvinho sabe disso, tem alguns treinadores aí dos anos recentes que sabem bem como o estadual pode atrapalhar a tua vida. E aí E aí Obrigado.